E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof. E no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês que eu estou ficando muito pistola mesmo, né? Ficar muito pistola. Essa é uma merda. Faz uma gira aí que a gente tá pegando a ficar pistola e eu tô muito pistola mesmo. Tanto que hoje à tarde eu soltei dois vídeos juntos. Eu soltei Overwatch, eu soltei Rocket League ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou deixar aí na descrição, um pouco mais pra baixo do Nermais, o link dos dois vídeos. E eu peço pro gentileza que você vai lá, assista os dois e deixa o seu like show de bola, né? E se você gostar, é claro, porque esse vídeo não era nem pra estar saindo agora, esse vídeo não era pra sair depois. Eu tive que mudar toda a logística de vídeo porque fudeu, né? Resumidamente foi isso. Além disso, também estou muito pistola num desafio que eu fiz pra Ubisoft. Então, você que gosta de Rainbow Six, eu fiz um desafio só de pistoleta lá no canal da Ubisoft. Que é o quê? Jogar uma partida multiplayer jogando só na pistola, né? A minha meta ali no vídeo era ser relevante numa vitória. E eu fui. Ficou bem legal. O link vai tá aí no topo da descrição. Entra lá e deixa um comentário pra eu saber que vocês foram lá. Manda a hashtag PatifePistola. Só pra eu saber que vocês foram lá. Demorou? E ainda mais falando sobre história pistola, ou seja, eu fiz louco antes de manhã, eu fiz isso aqui. Eu estou com muito trabalho ultimamente. Essa é a verdade. Tem uma viagem pro Rio pra acontecer. Eu tô com algumas campanhas pra soltar. Eu tenho algumas campanhas pra gravar. Inclusive, muita coisa legal. Vai ter muito conteúdo bacana. Eu estou envolvido em muitos projetos legais. Que vocês até dezembro vão ter acesso. Mas eu tô ficando meio maluco. E é por isso que eu preciso falar com vocês. Porque tem dia que não tá saindo quatro vídeos. Fica uma promessa que a gente tenha um tempo. Tem dia que tá saindo dois vídeos de um jogo e nenhum do outro. E aí eu preciso só esclarecer algumas coisas. Eu acho que é sempre bom falar dessas bagaças. Eu vou ser muito rápido e muito sucinto. Porque enquanto vocês estão vendo esse vídeo, eu estou lá do outro lado da cidade de São Paulo. Fazendo uma gravação pra um real life. Creio eu. Vai ser muito legal. É tipo um videogame da vida real. Vai ser bem divertido. Depois eu trago mais novidades pra vocês. Depois vocês falam, vai pra frente. Vai ser legal também. Enfim, pistolices, né? Eu tô realmente com muito trabalho ultimamente. Eu acredito que vai ficar assim mais ou menos até ali a metadinha de dezembro. Então eu vou ter que... Como eu falei, eu vou ter que ir pro Rio uma vez nesse meio tempo. Vou ter que gravar vídeo, não sei o que. E as coisas estão uma montanha em cima da outra. E o YouTube bugou recentemente. Mas ele desbugou. Vocês podem ver que ele desbugou que do dia pra noite meus vídeos de Rainbow passam de 60 mil visualizações pra 100 mil visualizações. O que é um número considerável de diferença. Então as coisas estão todas minhas pistolas no YouTube e na minha vida. Então eu só queria falar pra vocês que eu não vou conseguir segurar, pelo menos acho que por umas duas semanas, essa pressão dos quatro vídeos por dia. O que pode ocasionar que talvez falte vídeo de algumas coisas e tenha vídeos demais de outras coisas. Na verdade vídeos demais eu vou tentar evitar. Eu tento sempre evitar repetir o conteúdo aqui no canal pra não sobrecarregar vocês de um tipo de conteúdo. Mas oficialmente talvez alguns jogos não estejam tão presentes nesse tempo. Principalmente que os jogos que a gente anda jogando necessitam de um treino a mais, né? E eu tô fazendo... Eu tô tendo a brilhante mania de jogar a quatro FPS ao mesmo tempo. Então você joga Battlefield, você joga Titanfall, você joga Rainbow Six, você joga Overwatch. Cara, cada jogo tem uma dinâmica, cada jogo tem uma mira, cada jogo tem um negócio. E o mouse é o mesmo, meu filho. O mouse não muda, mas a dinâmica do bagulho muda sempre. Então isso vai ser muito complicado de manter, tá? E eu não quero me sobrecarregar pra não ficar estressado porque dezembro vai ser um mês muito pauleira. Porque eu vou viajar e vai ter conteúdo aqui mantido no canal. Então eu só realmente preciso esclarecer isso pra não dar mancada com vocês. Essa é a parada. Pô, Patife, eu quero o jogo tal. Bloch, você pode pedir nos comentários. É sempre muito bem-vindo a sugestão e a crítica de vocês. Mas talvez eu não consiga atender toda a demanda que tem. Rainbow Six não vai faltar nunca, tá? Todo dia tá saindo vídeo de Rainbow Six aqui no canal. Eu tô sempre tentando trazer boas partidas porque é um negócio que é a parada que eu mais jogo. Isso é uma parada que tá muito evidente, né? Eu jogo Rainbow Six o tempo e o tempo todo dia. A playlist de Rainbow Six é a primeira do canal, sempre vai ter Rainbow Six. Pelo menos um vídeo por dia. Espero não mais, talvez mais às vezes. Mas, de melhor geral, só isso. Coisa importante, vai voltar o guia de classes do Rainbow Six. Eu já estou com todos os roteirinhos prontos. Não todos, alguns. Porque tem algumas classes que eu ainda preciso melhorar um pouco. Eu acho que é um pouco soberba fazer o guia de classes, né? Mas, ainda assim, eu acho que eu ajudo bastante gente com isso. Já encontrei um inscrito no shopping que me falou que entrou no competitivo de Rainbow Six inspirado no meu conteúdo. E eu fiquei muito feliz. E é um conteúdo que eu devo pra vocês porque eu sinto que mais ninguém acaba trazendo. Então, vai ter o guia de classes aí. Principalmente porque agora vem duas classes novas. Eu vou fazer duas classes novas e depois a gente foca em fazer as classes antigas que ainda não tinha feito. Eu espero que vocês fiquem ansiosos. E se você tiver uma classe que você quer jogar, você não sabe, deixe aí nos comentários. Que se eu souber, eu vou trazer o guia, ok? Overwatch tá boladão aqui no canal. Estou jogando ranqueada todas as noites com os moleques. Não estou gravando pra que a gente fique mais à vontade pra trocar ideia e tudo mais. Mas creio que eu vou trazer. Quero saber a sugestão de vocês também. Se vocês querem guia de personagem, acredito que eu não tenho mais como trazer esses guias. Porque tem muito profissional trazendo esse tipo de conteúdo. Então, meu conteúdo vai ser muito irrelevante nesse tipo. Mas caso vocês queiram, deixem aí também. Outros FPS como Battlefield, Titanfall e COD vão continuar numa frequência meio baixa. Rocket League deve continuar com uma frequência bem bacana. E eu estou procurando os novos jogos. Jogos mais fáceis, com um instinto mais competitivo do que necessariamente um single player ou uma campanha. Eu já falei algumas vezes, mas trazer campanha e esse tipo de coisa nunca é bom. Porque o feedback cai, o seu canal perde relevância e isso acaba prejudicando os outros conteúdos. Mas ainda assim vai ter uma variedade de conteúdo constante aqui no canal. Seja H1Z1, seja Rocket League, seja... Enfim, esse tipo de coisa e também mais coisas que vocês queiram ver. Esse vídeo de aviso é muito chato de fazer, eu sei. Mas eu queria agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Manda aí nos comentários. Ó, lá no vídeo da Ubi, você vai mandar a hashtag PatifePistola. Aqui no meu vídeo, você vai mandar, se você assistiu até aqui, hashtag Pirocóptero. Do vídeo que você ganha Pirocóptero certo. Só pra eu saber que vocês assistiram. E aí eu vou parar com o vídeo de aviso. Eu prometo. Porque depois isso aqui é só trabalhar, filhão. É aqui, ó. E aí eu vou parar com o vídeo de aviso. E aí eu vou parar com o vídeo de aviso.